Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, hoje vou o quê? Tentar reproduzir uma maquiagem da Mari Maria, sim! Ela é... eu amo ela, gente, ela é uma fofa, uma princesa. E eu tive a ajuda das minhas amigas para escolher a maquiagem que é Usei Ruby Rose por 24 horas, estou lendo aqui no notebook que tá aqui ao lado E quem me ajudou foi a Jessica Pantone e Kari Cris, pedi pra elas escolherem uma maquiagem pra mim Que não fosse tão difícil, por quê? Porque eu quero começar com uma levinha, que não é tão difícil Depois ir pra uma mais difícil, principalmente se tiver um delineado de gatinho Aí é um nível hard pra mim já, porque eu não sou boa em delineado, gente, de gatinho, não sou Vocês sabem, quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe, né? Mas eu vou observar a reação de vocês referente a esse vídeo, tá? Se tiver reações positivas, eu trago outro vídeo tentando reproduzir uma maquiagem mais difícil da Mari Maria Certo? Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje E, gente, vamos tirar essa cara aqui lavada, né? Porque, ó, chega de assustar vocês Mas antes de continuar assistindo, já deixa o like de vocês, que é super importante aqui pro canal, tá? Quem não for inscrito, já sabe, se inscreve aqui abaixo no botãozinho vermelho Pra ficar por dentro de todos os vídeos e venham fazer parte da nossa família, né, gente? Por favor, é rápido, é de graça, não vai custar nada pra vocês, tá? Só clicar no botãozinho vermelho, beleza? E ative também o sininho pra receber as notificações de quando tiver vídeo novo aqui no canal, beleza? Então bora lá conferir o vídeo e vem comigo! Bom, gente, eu vou colocar o videozinho aqui embaixo do ladinho pra vocês E acompanhando, tá? O passo a passo que a Mari Maria faz E, primeiro de tudo, ela começa a preencher as sombrancelhas, tá? Então ela usou esse produtinho aqui da Ruby Rose Que o meu tá só bagaça, só lixo Olha isso aqui, gente Pelo amor de Deus, né, Jéfica? Deixa eu pegar aqui um pincelzinho Pra gente começar a preencher as sombrancelhas, tá, gente? Então vamos lá Tô com um pouquinho de medo, confesso que vocês E vamos torcer pra sobrancelha Sair do jeito que eu quero, tá? Porque quando é maquiagem assim, gente A sobrancelha não se sai nunca do jeito que eu quero Bom, amores, já preenchi aqui a sobrancelha E agora eu vou demilitar ela E vocês estão vendo que aqui tá mais grosso que essa, né? E eu vou arrumar agora com o corretivo, tá? Vou usar essa palhetinha aqui da Ruby Rose Ela não mostrou qual corretivo ela tá usando Então peguei essa aqui mesmo, tá? E vou demilitar aqui, gente Ó, já comecei errado Vamos demilitar Pronto, gente Eu demilitei aqui a sobrancelha Mas não sei se ficou boa, não Aí em seguida ela pega assim Acho que com o mesmo corretivo E já vai passando na pálpebra, tá, gente? Toda a pálpebra Eu acho que eu peguei até corretivo demais Então a gente vai passar aqui em toda a pálpebra Ah, agora eu tô ficando linda Agora tá... Tá top Gente, falar no negócio de vocês Eu nunca passei corretivo com pincel, não É a primeira vez Eu tô achando bem estranho, mas... Ela usou pincel, né? Então vamos usar pincel também Lógico que ela não ficou com essa cara assim, né? Não trouxe aqui pra baixo Mas eu já trouxe aqui pra baixo E eu tô... Tô maravilhosa Só que não, nossa Agora, gente Ela pegou essa paletinha aqui, ó Da Ruby Rose E usou essa sombra Tá? Então vamos usar ela aqui também E ela só concentrou aqui no cantinho Ó Já peguei bastante, hein? Eu acho que peguei bastante Ó a zona, querida Nossa, peguei muito E ela foi concentrando assim E já esfumando, tá? Eu acho Eu acho que a Mari fez... Olha que a maquiagem é mais fácil A pessoa já tá com dificuldade Imagina mais difícil Hum, não sei se ela trouxe tanto assim pro cantinho, não Mas é isso aqui, gente E aí já vamos fazer aqui do outro lado também Tem que pegar o mesmo tanto, querida O mesmo tanto de sombra E já vou Esfumando Esse tom aqui, gente Ele é maravilhoso Eu vi que ela troca de pincel Acho que é pra esfumar aqui, né? Uma esfumadinha melhor Em seguida, depois que ela esfumou Ela pegou essa aqui, ó Porque ela é cintilante E ela pegou com o dedo mesmo, gente Gente Eu tô com medo Porque eu nunca passo nada no dedo No cu dedo E ela pegou aqui no cantinho, ó Minha unha atrapalha Dando batidinhas Tá difícil Tá difícil Coisa aqui no canto Parece que no dela tá mais cintilante que o meu Gente, eu tô com medo Essa maquiagem Caramba, eu tô com medo Do que esse aqui no canto Do que esse aqui da Duda Então eu vou usar esse aqui, ó Cavalier da Pausa para feministas, tá? E ela fez um delineado aqui só na raiz dos cílios Vamos ver Isso aí eu acho que eu consigo Deixa eu me estragar na maquiagem E eu não tenho um pincel fininho Então eu vou fazer com esse aqui mesmo Que é de... Preste a sobrancelha E aí ela só fez aqui, ó Na raiz Eu acho que ele é muito grosso Tá pegando meus cílios Depois, gente Do delineado aqui Que eu pintei até os meus cílios De batom Ela veio com uma máscara De cílios Essa aqui da Ruby Rose também E eu nunca Eu nunca mais usei essa máscara Que ela tá até seca, por sinal Mas vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui E ela passou a máscara Que eu nunca faço isso antes de colocar os cílios Minha máscara tá super, super seca E depois da máscara Que não deu muita diferença Porque a minha tá um pouco seca Ela colocou os cílios Aí eu escolhi esse aqui Que é da Kylie Ó Que ele é um 03 É hashtag 3 Na verdade E ele é bem parecidinho com o dela Que o dela é bem assim, separadinho Vamos ver A minha amiga disse que isso aqui é imenso Porque ela comprou um igual também E gente Tô com medo Vamos lá Eu vou aplicar os cílios E já volto Gente do céu Eu coloquei esses cílios Mas eu tô me achando muito estranha E ele tá muito grande Tô me incomodando Olha de olho aberto Cobra maquiagem Tudo Basta uma sobrancelha Bem estranho Mas é o mais parecido Que eu tenho aqui do dela Mas tá bem esquisito Gente Ai, tô me achando esquisita E tá Machucando meu olho Mas vamos lá, gente Eu vou ficar com esse aqui por enquanto Vou ver até onde eu consigo ficar com ele Ó, já tá querendo descolar aqui Gente Que negócio esquisito Pesa no olho, credo Mas vamos lá Bom, depois dos cílios postiço Que eu tô me achando bem estranha Acho que eu deveria ter pegado outra E tá lacrimejando meu olho Porque tá machucando dentro Ela usou o serum da Ruby Rose Pra controlar a oleosidade Então a gente vai Usar também O mesmo E eu amo isso aqui, viu, gente É mara Quem não tem Quem nunca testou Opa, querido O que que é isso aqui? Pode Passar um pouquinho aqui Pode comprar Porque ele é top Depois dela passar o serum Ela voltou com o corretivo Então vamos voltar com o corretivo E ela passou assim Na usuleira Esses cílios Tão me incomodando Parece que tá super branco Mas não quer não, gente Só a câmera, tá? E ela foi fazendo assim O trângulo aqui Ela fez aqui Na testa Normalmente eu nunca faço isso Mas é onde ela passou Passou aqui Tô linda, hein, querida? Acho que ela passou Acho que ela passou no queixo Aqui mesmo Também, gente Passou aqui Nossa, tô linda Tô maravilhosa Aí ela veio Com a base, tá? Base da Rubirose Ó a arte, menina Olha a arte Olha isso aqui Vamos pôr um pouquinho aqui Depois ela passou um pouquinho aqui Ih, agora não quer sair Pera Gente, por que que ela taca a base desse jeito? Ih Ai meu Deus do céu Ela veio com o dedo Jesus amado Isso é bem estranho Passar a base com o dedo Ai que agonia Eu nunca fiz Olha isso Passa nos cabelos Gente Eu nunca fiz isso na minha vida Nunca passei base Com a mão Muito agoniante Depois ela veio com o pincel, tá? Meu Deus do céu Grandos pais, senhor Nossa, mil vezes pincel Mil vezes pincel Depois de um quilo de base, gente Ela voltou com a mesma sombra Que ela começou aquela primeira E passou aqui embaixo, tá? Depois ela já vem com a máscara de cílios E passa aqui embaixo Feito isso, gente Ela já veio com o contorno E ela usou essa paletinha aqui da Rubirose Então Vamos fazer o contorno Tirar essa carol de gosparzinho Que tá tenso, gente Faz tempo que eu não uso essa base da Rubirose Pode ser por isso que eu tô achando estranho E depois, gente De tudo isso Ela já foi pro batom Cadê o blush? Cadê o pó nessa pele? Então eu vou passar o mesmo batom Que eu fiz aquele delineado lá na raizinha Vamos lá Fazer o que ela fez, né? Ó que linda Agora depois do batom Que ficou lindo Por sinal Eu amei, gente Ela pegou uma paletinha da Rubirose Que por sinal não é essa aqui Mas ela pegou mais peruladinho Eu vou misturar esses dois E ela passou assim com o dedo mesmo A Mari tem uma as mania, né? Com o dedo E olha que lindo Gente, eu tô indignada Que ela não passa blush Tô chocada Então, tá Nossa Eu nunca misturei esses dois Olha esse aqui Poderoso Então vou passar um pouquinho aqui Na ponta do nariz Né? Porque a gente merece brilhar aqui também É isso, gente Acho que foi só aqui que ela passou E por fim, aí sim Pra finalizar Ela pegou o fixador aqui De maquiagem da Rubirose E passou Só que eu não vou passar plena Igual ela, né? E acho que é isso, gente Amei aqui Até que eu tô acostumando Já com esses cílios Mas parece que um é diferente do outro Não sei se vocês estão vendo Tá querendo descolar aqui Mas Esse é o resultado final da maquiagem O que vocês acharam? Tô super branca ainda aí No visor Deixa eu arrumar aqui os cabelos Bom, amores Eu acho que é isso, né? Ela finaliza... Quer dizer A maquiagem Que ela finalizou E depois ela ficou mais 24 horas Com essa maquiagem aqui E não é isso que eu vou fazer Mas eu gostei, gente Eu gostei Tô me olhando aqui pra baixo Só esses cílios Que tá um pouco esquisito, né? Mas era o mais parecido Que eu tinha aqui com o dela Mas eu gostei O que vocês acharam? Acharam que ficaram parecidos Com a maquiagem dela, gente? Me conta aqui nos comentários, tá? Eu não sei Mas eu não sei Minha câmera não tá de bem comigo Porque aqui no visor Parece que eu tô super branca Só que aqui pessoalmente Eu não tô branca desse jeito Vai entender, né? Minha câmera está me bugando Mas é isso, amores O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu me diverti bastante De fazer essa maquiagem aqui Da Mari Maria Ela é uma princesa Uma fofa E que pena Que eu não pude dar um abraço nela Lá na Beauty Fair Mas tudo bem Um dia nós chega lá Chega pra falar E vamos embora, né, minha gente? Espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários O que vocês acharam E se vocês quiserem mais vídeos assim Deixa aí nos comentários também E fala aí a blogueira, a youtuber Que vocês gostariam de estar vendo Eu reproduzir a maquiagem dela Aqui no canal Beleza? E é isso, amores Um super beijo Enorme no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!